A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicito que o senhor subscreva as suas presenças. Finalidade da reunião, destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofícios do senhor Oswaldo Lágio Escavaza, subsecretário da Receita Estadual, publicado no Diário do Legislativo em 8 de agosto de 2019, prestando informações relativas ao requerimento número 1738, barra 2019, do senhor Gustavo Oliveira Barbosa, também o secretário de Estado da Fazenda, publicado do Diário do Legislativo em 15 e 20 de agosto de 2019, prestando informações relativas aos requerimentos números 1738 e 1739, barra 2019, respectivamente, do senhor Rodrigo Pacheco, senador da República, publicado no Diário do Legislativo em 22 de agosto de 2019, prestando informações relativas ao requerimento número 1689, barra 2019, do senhor Sérgio Cruz, subsecretário de Planejamento e Orçamento da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional, publicado no Diário do Legislativo em 23 de agosto de 2019, informando a liberação de recursos financeiros referentes ao cronograma de desembolso do convênio cadastro CIAF, número 697-796, comunicação da presidência. A presidência comunica que serão reiterados os requerimentos de diligências referentes aos projetos de lei números 1097, 1098 e 1637, barra 2015. Nós vamos suspender a reunião por alguns, por tempo indeterminado, aguardando a presença do deputado Dorgão Andrada, que vai relatar o parecer em suas mãos. Então, nós suspender a reunião por tempo aproximadamente de duas horas a três e voltarmos. Então, estão suspensos novamente os nossos trabalhos para atender ao plenário. O requerimento do deputado Gleickon Franco, que solicita a retirada dos projetos em pauta e convocamos novamente... Em votação requerimento. Não, em votação requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, nós vamos convocar novamente a reunião para 14h30. Muito bom. Estão suspensos... Não, encerra-se os trabalhos. Então, suspenso o trabalho. 12h30. Muito obrigado. 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 Obrigado.